Atletas Azulinos Como a sonhar E honrando essa bandeira que flameja Nós todos saberemos com amor lutar E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor Nós todos no vigor da mocidade Vamos gozando nessa quadra jovial E nós azulinos na cidade Rendemos vivo ao nosso ideal Em cada um de nós mora a esperança Nessa pujança, nosso ideal E como somos duplo e do remo No nosso amor diremos que não tem rival E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor A nossa turma é toda de valor A nossa turma é toda de valor E nós atletas temos vigor